Paraná lidera o ranking de cidades inovadoras e sustentáveis de 2023 que avalia a sustentabilidade, inovação e eficiência dos maiores municípios do país. Tá aqui a lista para que você possa acompanhar. Ao todo, foram avaliadas 326 cidades com mais de 100 mil habitantes. Londrina foi a cidade paranaense com a melhor avaliação. O município teve nota de 6,5 na média de todos os índices e ficou com a nona colocação no ranking geral. Curitiba teve nota de 6,4 e foi considerada a 13ª cidade mais inovadora e sustentável do país. Já Maringá foi avaliada com a nota 6,3 e aparece na 26ª posição entre as 326 cidades avaliadas. Moarama, Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo também ficaram entre as 100 cidades com melhor avaliação geral no ranking. Esse ranking, ele leva em conta fatores como infraestrutura, segurança, bem-estar, dados de gestão pública, economia, habitação e acesso a serviços básicos. Então, para falar mais sobre esse assunto, eu convido para estrear aqui no RIC Notícias Noite o nosso comentarista de sociedade, Beto César. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. A gente pode dizer que a gente tem um ambiente favorável para novos negócios inovadores? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Camila. Boa noite aos nossos espectadores. O que eu acho bastante curioso desse índice é a quebra de paradigma que ele representa. Londrina, Curitiba e Maringá ficaram à frente de cidades como Florianópolis ou São Paulo, já muito reconhecidas em inovação. E é importante que o país saiba disso porque é momento de a gente deixar de lado um pouco da nossa modéstia em nome do fomento de negócios que o Estado pode ter com isso. Nós já somos a quarta maior economia do país em busca de ser a terceira. E vamos seguir trabalhando para isso, que o Paraná consiga continuar nesse processo de evolução. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Bacia. Boa noite, espectadores.